Já jantaram e agora é que bebem compal-família? Eu ouvi, sei. Pipocas, isso não é jantar. O que é que está aí escrito? Para as refeições. E não entre as refeições, certo? Por isso é que é mais líquido, menos doce e com muita fruta. Eu tenho muita pena, mas vou ter que vos autuar outra vez. As famílias pediram um compal para as refeições. Agora têm o novo compal-família. A melhor opção para ter a frutologia à mesa. A melhor opção para ter a fruta.